E aí galera, beleza? Trazendo aqui mais um vídeo de TF2 e tá difícil gravar essa porra aqui hoje, não tem servidor, só tem turbine no domingo, não tô com meus itens, servidor tá com os itens caído, já acabei de apertar o botão aqui, acho que eu morri. Eu morri, eu aceitei sem querer o cara, tem scout largado velho, e é, eu decidi desistir de procurar um serve decente e vou jogar aqui mesmo, sem itens mesmo, porque não se acontece, mas tá bom então, tem umas pessoas que tá com os itens, tem umas pessoas que não estão com itens, Tem uma arma preta, mano, ó, na ilha com itens, só eu que não, esse é racismo, cara. Foda. Isso aí vem um animal ainda e bota música, legal, muito bom. Só não posso lembrar que eu não posso dar Rock to Jump Se não vai, não tomei a vida Tô se indo com o Boots Não é Spy não Só a Arme Invisível mesmo, quem nunca Nossa, esse cara tá num base hit fudido aqui Não adianta ficar cuidado por Dores Magic Se eu falar como vou dar Rock to Jump e acabo dando Legal Puta zoeira ficar aqui Isso é louco Um base hit fudido Isso mano Cedo outro velho Hehehe Fazer o que né Bom Fui isso Nunca que o cara vai sair vai o time inteiro que tá Vou pegar o município Ó, os cara tá com o item Por que eu não tô? Nossa, mais um minuto de BG hate fudido aí Dá pra eles virarem o que eles quiserem Cadê o dinheiro pra colocar uma sentra aqui É É, se não ganhar bolita hein Também se não ganhar Fih Pode dar Saída do TF2 Lógico que tá fazendo BG hate não Acho que é muito feio Eu acho que devia ter um limite Tá ligado? Uma parte pra monitorar Pelo menos podemos dar uma saída Mas Não tem como Foi os caras ficam com a sentra aqui mesmo velho Agora saiu com o Uber Mas não vai adiantar muita coisa Tinha que sair uns 3 Uber de uma vez Aí Falaria que fazia algo Tinha que sair Trancaram os negros velho Hehehehe Meu Deus Que massacre Bom isso aí eu vou esperar passar o tempo de De preparação já E meus itens voltaram Normalmente Não sei se eu vou jogar com a Black Box Ou não Quer ver que agora não troca mais Ah, agora não troca mais Ah, agora não troca mais Eu espero uma vez que eu vou usar o mesmo 7 Pra ficar zoar com todo mundo Eita porra Pra ninguém saber quem era aqui Legal Legal Troca do nada assim Minha arma lá embaixo Tá como se tivesse com a Black Box Nossa, mas nunca vai sair daqui Agora quem tá fazendo o mesmo É ele Ai Troca o German bem na hora Olha aqui Vai Uber Vai Uber, vai Uber Hehehehe O importante é ajudar o time O importante é avançar O importante é avançar Que coisa é avançar Na hora Que coisa é avançar Eu amo o reflete Jogo Vou fazer uma sentra Cadê a sentra? Caralho, já destruiu a sentra? Oh, pára aqui Eu ia voltar para a base que eu tenho mais Ele vai pegar Soldier Vamos lá Agora sim Sim, o toco original está com brilho A gente já se perguntando alguma coisa Porque a minha arma está brilhando Ao brilho Troca Eu vou usar Black Box hoje Não, não troca o bagulho Meu Deus, não sei se é a Valve Ah, trocou Faz um monte de tempo que eu uso Black Box Meu Deus Caralho, eu não passo aqui no meio não Caralho Dilma Não pegamos ainda Não pegamos ainda O que é o bagulho da Black Box? Dá um tiro pela vida Vai atrás 5 de vida Morri 2 Soldier 4 Soldier pra caralho 2 Heavy Olha, andando em sintonia, velho Ganhando Que carrega? Nossa, velho Que lesado que eu uso É o frio Ah, desculpa aqui no frio Porque está mal de grau daqui em São Paulo São Paulo não, né? Minha cidade Vamos ver se eu estiver na parede É, mano É só começar a gravar que eu fico retardado, velho Oprey O que é isso aí? Lol Take Center Tira ali Eu destruí com Black Box É foda, velho Destruí Opa, médico Opa, demonírio Tá poder Tá um hospital aqui, mano Nossa Toma Toma essa E tinha... tinha mais um, lógico Tinha que ter mais um, né? Demon Man, This part Eu falo, né? É retardado Eu começo a gravar Não é o Ping Ping não, é FPS Nossa, eu acabei de tomar aquele crit, ó Spy, velho Que loucura LOL, velho Parece ter ganhado já Nossa, quanto médico, moleque Eu não segura Pensei que eu não estava usando a Black Box Ah Esqueci a bota lá Kambuts Eu vou ficar aqui trancando um pouco até ele subir assim Nível 2 Tancando o caralho, cara O que você falou? Pareee Isso daí é mó playbait puta que pariu Não durou nada Falou, falou, falou Tá certo, cara, tá certo, cara Puta que pariu Quase Me slave, quanto tempo que eu não vejo essa arma Acho ela tão daorinha o barulho dela Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Suruba, mano Olha o Uber Vamos esperar o Uber do nosso amigo Ele morreu Burro pra caraca Desculpa aí, amigão, mas você é muito burro Só ficar spamando ali que dá Com o médico Spy Só spamar ali que dá Com o médico Spy Peraí Tomei o crítico Morre, véi Porra Olha o Uber, olha o Uber A toa Ai Deus do céu Tô perdendo mais Uber Nem é pilotado que a gente não é ali dentro, hein Tem que destruir aquela base lá, ó Tem que entrar e jogar míssel lá, véi Tem que entrar e jogar míssel lá, véi Jogar míssel Nossa, se mata aí Tem grupo pra caralho aqui, véi Hummm Acho que eu vou pegar A coisa aqui, véi Vamos pegar normal Já que tá com médico aqui no time Tá com quantos? Três médicos aí, então tá bom Já dá pra usar esse aqui já Ui, que delícia Caralho Caralho Digamos que Puta que pariu Mas o Uber aqui tem sincronia, mano Puta, é um médico, mano Hummm Um médico falta atrás, véi Uma Sem Caiu Ah, não vou falar na voz Porque buga meu mic Você ainda tá tentando entrar aí Os caras tão avançando por baixo Não Só tentando pegar o ponto de um Pyro ali, véi Só tentando pegar o ponto de um Pyro ali, véi E perdemos 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 Tudo culpa do Shroud Hehehe É isso aí Ah, tem um uptime ainda Não Vamos voltar aqui Eu pensei que eu tinha pegado a melee pra dar o Town Kill Vou esperar o tempo de revivoração e já volto Bom galera, trocou de mapa, então vou deixar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Ficou um pouquinho curto Mas pra não... Também não estender muito Esse aí não prejudica na hora da edição Pra mim enviar, então fica mais fácil pra mim E pra vocês verem Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado Vou tentar trazer mais vídeo aí Tá meio foda E valeu E falou